Música Música Eu não vou te dar um 현증 E já me vê aponta E pra mim só me vê aponta sobre amigas E faz o que quiser, você é o que quiser Quero dizer que você é a melhor visão de suportar E eu tô me despedindo, de ter uma cara a mão E eu tô me despedindo, de ter uma cara a mão E eu tô me despedindo, eu tô me despedindo Quero dizer que você é a melhor visão de suportar